O que é que é? É varão? É varão? Acho que não precisa não Tem ventinho ali, tá bom Aí pessoal, dá licença aí por favor que eu vou decolar aí Vamos ver se arruma alguma coisa O que é? O que é? Já não foi um prego Já não foi um prego Já deu pra brincar Sombrou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Gavião, sai pra lá, porra. Ah, filha da puta, de novo. Porra. Tava demorando pra esse viado aparecer de novo. Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foda, Gavião. O que fez perder a porra do voo. Filha de uma égua. Desgraçado, Gavião. Mais boa vela de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Show de bola. Se o gavião não tivesse me espalhado ali naquela térmica, dava pra ter vado mais um pouquinho. Mas show de bola. Já não foi um prego. Já não é considerado um prego. Valeu, galera. Mais um vouzinho pra conta e um pouso. Dessa vez tranquilão.